Olá, exploradores destemidos! Sejam todos bem-vindos ao canal Reinos Ocultos. Hoje vamos mergulhar em um fascinante mundo de fenômenos naturais que desafiam a nossa compreensão. Preparem-se para testemunhar os fenômenos mais surpreendentes que a natureza tem a oferecer. Então, sem mais delongas, vamos lá! Começaremos nossa jornada com um fenômeno elétrico surpreendente, o raio globular. Essa bola de energia misteriosa surge durante tempestades e desafia a compreensão científica. O raio globular aparece como uma esfera luminosa flutuante, movendo-se de forma independente e até interagindo com objetos ao seu redor. Alguns cientistas acreditam que ele possa ser resultado da ionização do ar e de campos elétricos intensos. Preparem-se para se maravilhar com o poder da natureza. As trombas d'água são tornados que se formam sobre a água, puxando colunas de água para o ar em um espetáculo impressionante. Essa força da natureza é capaz de levantar grandes volumes de água e criar uma visão de tirar o fôlego. As trombas d'água surgem devido a diferenças de temperatura entre a água e o ar, resultando em uma intensa atividade ascendente. Em meio a áreas pantanosas e turfeiras, um fenômeno misterioso emerge. Estamos falando do fogo fato, uma chama que parece dançar sobre o solo. O fogo fato é causado pela combustão espontânea de gases inflamáveis presentes nessas regiões, resultando em um espetáculo enigmático e fascinante. Alguns cientistas acreditam que o metano produzido pela decomposição da matéria orgânica seja o responsável pelo fenômeno. Preparem-se para serem testemunhas de uma das maravilhas termais da natureza, os geyseres. Essas fontes termais extraordinárias liberam periodicamente água quente e vapor para o ar, criando plumas impressionantes que alcançam alturas incríveis. Os geyseres são verdadeiros espetáculos de força e beleza, alimentados pela energia geotérmica sob a superfície da Terra. Por fim, mergulharemos nas luzes mágicas do céu noturno com a aurora boreal. Esse fenômeno fascinante ocorre em regiões polares, quando partículas solares colidem com a atmosfera terrestre, criando um espetáculo de cores vibrantes dançando no céu. A aurora boreal é uma das maravilhas mais impressionantes da natureza. E assim, encerramos nossa jornada pelos fenômenos naturais mais surpreendentes do mundo. O poder e a beleza da natureza são verdadeiramente impressionantes. Se você ficou fascinado com esses fenômenos, não deixe de se inscrever no canal Reinos Ocultos e ativar o sino das notificações para acompanhar mais descobertas extraordinárias. Até a próxima aventura!